Leitura de volta e olha em São Paulo, a segunda edição do evento Ebulição Instantânea reuniu um timaço de palestrantes para falar sobre várias soluções para os negócios nos momentos de crise. Nesse palco aí, só sobe quem tem história de sucesso para contar. E quem não tem resistência, gente, não consegue entender. Tipo o cara que saiu da pobreza e ficou bilionário com escolas de inglês, que no passado ele nem sonhava em saber falar. Imagine então ensinar. A pessoa tem que ter a capacidade de pensar grande e começar pequeno. Se você é capaz de ter um projeto e conseguir um cliente, você é capaz de ter dois, três, quatro, cinco. E essa é a fórmula que eu segui e essa é a fórmula que eu recomendo para todo aquele que quer empreender. Ou o empresário que trouxe para o Brasil uma das maiores agências de modelos do mundo e chegou a ser sócio de ninguém menos que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Empreender com sucesso é, de fato, estar aberto a mudanças. Mudança de atitude, a uma visão que assume riscos, a uma atitude de risco que você possa realmente acreditar e entender que para você ter sucesso você vai ter que fracassar sistematicamente. E que tal saber os segredos de sucesso do homem que passou de engraxate a dono de uma das principais redes de educação do Nordeste? Busque transformar o sonho num projeto de vida, trace metas e busque cumprir as metas com métodos e disciplinas e muito trabalho, porque se fizer isso o universo vai conspirar ao favor e os sonhos serão transformados em realidade. Reunir essas feras foi trabalho de outro empreendedor dos bons. Aos 29 anos, Rafa Prado é autor do best-seller 100 graus, o ponto de ebulição do sucesso. Hoje se especializou em juntar boas ideias e oportunidades. Ebulição é um evento para 2 mil empresários, o que está acontecendo nesse exato momento, mas só que ele também se desdobra em outros programas. Esse é o início desse grande projeto, que é um projeto um pouco mais extenso. A segunda edição do simpósio Ebulição Instantânea vai até domingo e amanhã é dia de atrações internacionais. Entre elas, Randy Zuckerberg, empreendedora americana, formada na tradicional Universidade de Harvard, influenciadora digital famosa nos Estados Unidos e, de quebra, irmã do fundador do Facebook. Para participar, é só se inscrever pelo site ebuliçãoinstantânea.com.br